Um assalto mobilizou a polícia na tarde de hoje na região centro-sul de Belo Horizonte. Eu converso agora ao vivo com a repórter Neste Castro, que tem os detalhes desse caso pra gente. Neste, a casa foi invadida, foi assaltada. O que foi levado? E tinha alguém em casa na hora dessa invasão? Boa noite pra você mais uma vez. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Bom, as informações que a gente tem da polícia são pouquíssimas. Mas eu chegando aqui no local, a gente tá na rua Xingu, no bairro Santa Luz, região centro-sul aqui de Belo Horizonte. Eu consegui conversar com alguns moradores, inclusive com o rapaz que fez o vídeo. Que na verdade foi ele que fez a perseguição aos assaltantes. O pessoal de casa vai acompanhar essas imagens. No momento em que essas imagens começam, dá pra ver que um argo branco tá com a porta aberta. E ele começa essa perseguição ali pelo bairro Belvedere, próximo ao BH Shopping, também ali entrando pelo bairro. Então foi um morador que seguiu e perseguiu esses assaltantes. Segundo ele, foi por volta das 11h15 da manhã, ele viu esses assaltantes saindo dessa casa. Ele tava voltando de uma consulta médica e foi ele que fez toda essa volta ali, indo atrás desses bandidos. Ele chegou a acionar a polícia, mas a resposta que ele teve é que infelizmente é uma quadrilha e que está realmente invadindo e assaltando casas aqui na região centro-sul. A polícia passou pra gente que foi levado uma mala dessa casa, que não tinha ninguém dentro, mas que eles não sabem realmente qual era o material dentro. E infelizmente ainda ninguém foi preso. O que os moradores ainda falaram aqui comigo, Carol, é que infelizmente o policiamento aqui está baixíssimo e que tem muitas ocorrências de gente invadindo as casas por aqui. Então fica aí esse sentimento de insegurança. Inclusive pra eles entrarem em casa, Carol, eles dão a volta no quarteirão várias vezes pra se sentirem seguros. Olha só, né? Eu volto com você. Obrigada, Néstia. Medida inclusive orientada pela polícia quando perceber algo suspeito na rua, seja em qual cidade você estiver, mas realmente a sensação de insegurança, ela não pode permanecer, né? Néstia, obrigada pelas informações. Obrigada, Néstia.